Gostaria primeiro de agradecer a presença de todos na palestra, vou apresentar um trabalho que foi oriundo de pesquisa desenvolvida por uma aluna egressa da graduação, a Carolina Cominato, pela Júlia Sborz, egressa do nosso curso de mestrado e além de mim como coautora Também temos a professora Elisa Rey, e o título da palestra é o impacto da individualização da conta de água, no consumo de água e em habitações de interesse social Bom, essa palestra foi apresentada no Congresso Eficiência de 2023 da International Water Association e eu levei então essa apresentação de um estudo desenvolvido aqui por alguns nossos até esse congresso que aconteceu na França recentemente Bom, a conservação de água no ambiente construído é importante porque muito do que a gente faz é dentro de um edifício, então o consumo de água em edifícios ele é relevante, é importante e se nós conseguimos reduzir o consumo de água dentro de edifícios nós consequentemente estaremos reduzindo o consumo de água urbana Então, tem esse potencial de, quando eu estou trabalhando com economia de água, conservação de água, eu tenho esse potencial de redução do consumo de água urbana e no caso de edifício social eu ainda posso gerar benefícios financeiros ao economizar água para uma das parcelas mais vulneráveis da nossa população. E aí, nesse caso específico nós estamos trabalhando com medição de consumo de água, então os medidores de consumo de água, quando a pessoa paga exatamente pelo que ela consumiu através do uso de medidores de consumo de água, isso pode ser uma motivação para que ela economize mais, então ela está pagando por aquilo que ela consola. E essa, alguns autores mencionam aí como uma grande ferramenta de gestão do uso da água, a medição. Então, o mesmo objetivo desse estudo é apalhar o impacto da individualização da conta de água no consumo e habitações de interesse social na cidade de Joinville. Como eu apresentei esse trabalho no exterior, falei um pouquinho sobre Joinville também e aí mostrei a localização, falei um pouco da da nossa cidade, sobre a vocação industrial da cidade, o número de habitantes e mostrei aí um pouco da nossa cidade, da beleza da nossa cidade quando apresentei lá. Então, esses slides mostram um pouco da cidade de Joinville. Com relação aos procedimentos metodológicos, o Único foi conduzido em 20 edificações de 4 andares cada de interesse social na cidade de Joinville. Cada apartamento tem aproximadamente 40 metros quadrados e 158 moradores aceitaram participar da pesquisa. Então, desses apartamentos, nós fizemos análise em 158. O consumo de água foi obtido através de um sistema de telemetria, que funcionava via rádio, da companhia Águas Joinville, que é parceira nossa de pesquisa aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, o que era consumido era lido nesse hidrômetro e nós tínhamos as leituras diárias, de consumo diário. Inicialmente, a cobrança pela água, ela era feita com um medidor principal e depois ela era rateada entre os moradores. No segundo momento, a cobrança passou a ser feita pelos medidores individuais. Então, eu tinha um medidor principal e depois era feito um rateio e na segunda etapa de medições, né, com medidores individuais. Então, o consumo de água foi medido, então, de maneira coletiva, de 1º de janeiro de 2018 até 21 de agosto de 2020 e, de maneira individual, de 22 de agosto de 2020 em diante até o novembro de 2021. E aí, as análises foram feitas usando estatísticas descritivas, análises gráficas com o uso de voxplots, histogramas, gráficos de densidade e alguns testes estatísticos foram usados para verificar se antes e depois houve realmente a diferença e se ela pode ser considerada significativa. Além disso, foi elaborado um modelo de regressão linear múltipla tendo como variáveis mais adiantada desse modelo, temperatura média e se o sistema era individual ou coletivo na época da medição. Alguns resultados estão aqui nessa tabela, né, então nós conseguimos verificar que a média, tanto a média quanto a mediana de consumo nos apartamentos, esse dado aqui está em litros por pessoa por dia. Então, nós conseguimos ver que quando o sistema passou para o sistema individual ou para a medição, né, para a cobrança individual, o consumo diminuiu. Então, foi em média 20% de redução de consumo e esse resultado foi significativo com o p-valor menor que 0,001. Aqui eu tenho um histograma, em azul a medição individual e em rosa quando a medição era coletiva. Então, mostrando aí o antes e depois, né. E aqui no gráfico de densidade a gente consegue ver que os valores os valores até 150 litros por pessoa por dia estão mais presentes quando a medição é individual em azul. Então, as pessoas passarem a consumir menos. E com um resultado bastante interessante, né, que nesse gráfico de boxplot está mostrando o quê? Está mostrando a renda per capita até 1,5 salários mínimos, que é aqui maior que 1,5. A gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, quando a renda per capita é maior que 1,5, porque a mediana está bem próxima, mas a gente consegue ver que quando a medição passa a ser individual, quem economiza mais água é quem ganha menos, que é um resultado bastante importante, né. A gente consegue ver quanto cai o consumo de água. E esse outro gráfico está analisando ao longo do tempo. Em laranja, é a temperatura média. Então, eu tenho laranja a temperatura média, a variação da temperatura média. E em azul, nós temos o consumo de água. Consumo de água médio ainda em litros por pessoa por dia. Vocês podem ver que aqui começa perto de 150 litros, só que ele vai aumentando ao longo do tempo. E esse tracejado aqui mostra o período em quando foi modificado o sistema de cobrança. E nós conseguimos ver que foi caindo cada vez mais. As pessoas foram vendo que elas poderiam economizar e elas passaram a economizar mais ainda. Então, esse foi também um resultado bastante interessante dessa pesquisa. Com relação à regressão, né, a temperatura entrou nesse modelo de regressão e também se o sistema era individual ou não. Então, é possível ver aqui na equação, né, que a temperatura, que é o x1, quanto maior a temperatura, maior o y, que é o consumo de água. Então, nós conseguimos verificar isso. Embora esse resultado não tenha dado um p-valor que possa ser considerado significativo. Porém, quando nós colocamos o sistema individual de medição, o sinal é negativo. Ou seja, quando o sistema individual passa no consumo, seja menor. E esse resultado, sim, foi considerado significativo, pode ser considerado significativo na regressão. Então, além dos testes estatísticos, nós conseguimos, com a regressão linear múltipla, mostrar esse resultado aí da individualização da compra de água no consumo. Como conclusões, nós podemos afirmar, então, que essa mudança no sistema de cobrança fez com que se economizasse água. Então, houve diferença no consumo de água antes e depois. E que é indicado, então, né, não só para habitação de interesse social, mas para outras, outras tipologias de edificações, também é indicado a medição individual. E, no caso específico da habitação de interesse social, essa medição individual pode se repetir em economia financeira, né, de dinheiro para essa população, o que é bastante importante. Por fim, essa pesquisa, ela foi apoiada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pela companhia da Sistema Viri, pela FAPESC e pelo CNPq. Eu agradeço a atenção de todos e o meu e-mail está aqui, caso alguém tenha alguma dúvida ou quer perguntar. Obrigada.